This is the remix Ok, my F med cuts Perigo man, isto daqui é APC man Que uma era nas costas man, cuts Die guys come on Eu ando derrubava a fucka só com linhas de gates Enquanto os flores são vidas loucas Eu tenho uma chau para gravar uns takes Mas esses boys não estão bem Só acidos e breaks Mas não se estiquem para os meus glattes Que eu já estou com os azeite Perigo, eu sou-me e sigo e não há quem me governe Fico rude tipo um Bavari Espeto seis como o Bayern Se der o bife eu resolvo no tapa Uma garrafa de whisky rastro Os meus cds de franco zappa Completamente acelerado Tipo um goelhinho dura self Outro até cair espalado Mal caráter com sorriso como o do joker Se queres dar cartas num game man Dica top pocket Mafuckas man Isto é só o primeiro aviso Man cut Dão perigo APC nas costas Come on sasic Dá-lhe gás meu bro Yo Que eu apareço Estou no começo Lanço rimas só me sigo Diretamente de quarteira Queimo colunas Com perigo Fakes Ficam à toa E os rivais só querem prosa Mas só vais no nosso buzz Tudo és paca pra gasosa Que eu ouvi goza Isto é dick Que são e-loops Dois rappers dos mais malucos Com as mangas cheias de truques Atenção a esses putos Pois ditamos as leis com linhas Rap hardcore Só para maiores 16 E trazemos 10 e bass Para essa gente esquisita Musicalidade perigosa Tipo a unita Sente o som de chita Enquanto os niggas estão em brasa Sassi pro mad cut Está na casa Yo cut Só mandarei a dica Para uma tropa MLK Tem o EP 9909 Passem no space e saca Ya K L P D Enquanto tiver voz Grito Imagem que transmite em real Sem photoshop São tantos que se queixam Mas nem todos trabalham Gajo não sabe foder Até os colhões atrapalham Mudam de clique como eu Mudo de cuecas E eu mudo de clique como eles Mudam de cuecas Ou seja nunca A rima é minha arma Apontada na tua nuca Rebentar com estas pelunca Avanço ao tempo Continuas lento Não te mancas Que o teu ego é maior Que o teu talento Rap, heavy metal Tens que estar a 100% Sem o teu concerto Está cheio, cheio de vento Só estou aqui Para vos foder a cabeça Não tinha mortalha Enrolei com esta letra Senhora gente Não tenho nada que me comprometa Já me tinham avisado Mas eu fumei na mesma Escuta bem quem chegou Fim da linha em destaque Segundo o álbum Assim foi brevemente No teu back Dois anos após O meu primeiro manifesto Dão um kick for fuck Diz-lhe os teus bois Que eu não presto A minha música Fala por si Mantenho-me distante Do que tenho ouvido Por aí A tua shit Não bate É tipo manga Que aproveito E consome o power de street Banga Já estou com o meu saci Que provei a ver stress Em cada 10 que falo Apenas um me conhece Hit é o que acontece Quando o Cutts está presente Um lugar foi assumido Tenta algo bem diferente Ok Mad Cutts TV Assim foi brevemente Nas lojas Bro Oh shit Focus Let's go Go Bless Hey Original Dengas Remix 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 Deuxim Merdi Deuxim Deuxim É meu beat Eu to fit No album Mixed Dave Shilt Isto aqui é só pa street Yo vit Com cara de parvo Com medo du Rap Que te pega Estratega Com bruxo Boss Que não quer do larga Sa C Encore un fils de da Blake Em 99 C'est como rapa Com on西 Ici Eu portugal Pa B Em Hoje eu sou inês, eu sou inês, eu sou inês, eu sou inês, eu sou um pouco de passagem de rap em francês Todos os roues de fonce, todos os roues de rap, todos os roues de mafias, como R.A.P. Faço P.T.P.D.A.C., tu a mesmo, tu sei onde vai, quem vê da P.K. Sou um gato, meu quartier, vinha no T.S.V. Boi, avisa a tua mamã que hoje chego mais tarde Tenho um vídeo do Mr. Mad Cuts para fechar G.P. Eu sei que falar de mães é xunga, mas sinto-me ligado à toa Sempre que me chamam, filho da puta Quem me estuda afirma que isto é inédito Respiro tanta música que os meus pulmões já imploram por oxigênio Chamem-me um médico, me receio de mérito Porque eu não deixo de ser fete, só por um público Me aplaudo de ser anorético Dá-me crédito se queres bónus, rap Que eu mato o teu álbum só com uma bónus, track Confesso que ainda ontem não era convencido Já hoje convenci-me que sou meu rapper preferido Confesso que ainda ontem não era pretendido Já hoje só acordo com o que me faz atuar ao vivo A sério, não te indica o descabeça de género Enquanto a métrica é da tua escuta A cruzar mão de epilética A sério, eu também sei ser engraçado quando quero Sou feio e sem skill Daí a piada, o seto Pegar-me para ganhar, não preciso fazer um desenho Isto é um bolo de pó, versa, penca do Diego Armando O futuro não é negro, fédio é castanho Ambiente, cortar a faca, ninguém escapa sem o lenho E aí eu venho da margem sul, erradicado em Kabul Focado em acabar com a bullshit Cadê teu culo? Dreads caem como ao cabelo do Bob Ray Chance, fico tenso quando rima, risco 25 dentro Porque é violento e gosto do microfone à tempura Eu sei que é chique, vida pendura no tempo Para treta, camarada inveja-me a cadência Rapeta, concentra-me a lenda, lêndia Sem sujar as mãos, medo de sacas numa prensa Conclusão, não se sente, nem se senta Espreita e se senta, não repete a cor Tu és para um rap, até tal despertador Formos aqui, nipi A nova guy, Grand Port Ilegal Pomo Mad Guts Avisaram-me de softs, atentados Viram-se entre os atenções Velocionados da turga, são voltados Com frustrações, quantas expressões Vou lançar a plomba, a minha cena é única E sai um atentado à música Eu sou um produtor, bruxo e mágico Conteme-se, impostor, burro e básico Dizem que rimão de paz do sol, tornou-se classe Desde quando é que underground, é saneamento básico Nas folhas em que escrevo deixo o suor e o sangue do meu coro Por isso é que em cada sessão, eu trago sangue novo Artistas iludem com estilos musicais Vem ter música no coração, estilo musicais Eu deixo o coração na música e em cima de instrumentais Aperto a mão a muito rapper, conto pelos terços reais Supostamente eu parava aqui, para alguém cuspir mais Mas mais a mais, ali vinha se traz que eu trouxe 16 a mais Só para avisar a quem tem bifado comigo Que não é por mal que eu não vos tenha respondido Meus queridos, embora digam que é para mim Eu não consigo ouvir-vos, não chego aos meus calcanhares Não chegam aos meus ouvintes Há mais mil selis do que poetas Cagam para bater nas linhas, dá mais buzz bater nos rappers Real quem é esse, nunca ouvi nem ouvi Sou um artista do outro, mas não ando muito por aqui A maioria que está no ramo, deixou de dar fute Estou a cuspir artistas, a solo, agora o papo cruz Estão a falar nas minhas costas, a pensar que eu sou estúpido Estão a voar nas mãos do público Nas ruas, aquilo que não fizeram com MySpace Fiz a mão no papo, ficaram fodidos no backstage As costas dizem-se muito à frente e coisas assim Mas os rap a escóssia chegam então a correr atrás de mim Yeah, Fiz What up, Scott? MS, MBK, Mirides, Stand Up Todos falam, são críticos, mas compram-te o nosso Começam a cantar, vão à loja, eu compro o CD Agora ligaste o MySpace, carregas no Rec Perguntam pelo Fiz, não conheço só porque andam na net Piaus com bacalhau, cheirões, vocês chamam a chicote Não sabias que vossos favorite rappers, mas só chegam Galope, ao subir em um pirote, ao andarem de decote Epá, não percebes, só se safa, me antecedere o pacote Sabes quando eu grito a voz no mic, ficam em estado de choque Aorelias ficam atentas como as do Dr. Spock Como é que eu volto a ouvir se batam rimas por alofotes? Eram os primeiros a criticar, agora não liga, eu dou cortes Mas sou no que passa na TV, mas é o que bomba nos Fotes, mas tu não conheces pessoas, eu disse que conhecem Fotes, eu gosto muito do rap, eu vi rapas a rimar em rotes Mas sou o gueiro no mic, Mad Cuts, e se pico ao teu gueiro, eu sou louco Come on! Cuts! 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 Obrigado pelo convite, Dreir! Madreira, Mad Cash! Mad Cash! Mad Cash, no near people, estou a todo lado Cedreira, o rapper mais obviado E mais adorado pelos putos Essa cena é gay, Bob, né? Rapper favorito, vosso rapper favorito Os putos curtem, mas se eles não gostam E...Straight, whatever Boy! Yo! Sei de uns quantos dreads que devem estar ruídos Sem lir o que disseram sobre o Stray, fer ou bitch? O Stray se aliganta, aquilo nem é música Quem o monstro roubou ficou toda a gente estúpida Quão irónico, parece que acabou a fábula Porque esses cães já não falam Agora sou o rapper mais fixe, mais à frente Antes de ser o nerd não era hipop o suficiente Como é que raio é que vocês querem que eu me sinta? Eu só queria ser hipop, mas no hipop não me queria Ou então, era eu que não via Eu era diferente e o vosso hipop era racista Eu sei, os meus pais são feitos de internet Mas eu sou como eles, vou a cheto da Wallaback Sou acessível, por isso pegam-me aos ombros Não bate na rua, mas nos blogs sou famoso Com dezessas barras eu anuncio-te o meu regresso Com dez garras eu agarro barras do avesso Com duas barras eu penduro-te e anuncio o preço Porque tuas garras não valem mais do que eu custo, porém um terço Nunca me ouvires, não digas que culpa é minha E não culpes o culpado por estares ocupado com a cozinha Eu aviso, olha a brisa, quem avisa amigo é Com essas rimas pesadas só ficas pelo cachodré Porque eu sou da margem, mas nunca fico à margem Eu tive um tempo fora, mas o meu rap ganhou vantagem Mad Cut, avisou-me, eu acedi ao convite Boy, arruma as tuas balas esta tropa de elite E engola as tuas falas, não há tempo para te ir no beat Não há quem que te aguente na street Não há quem que te convide rapidamente, portanto estás avisado Meu nome é Nessa e não te medas nestes jogos Nem sabes lançar os dados